Queridos amigos e irmãos, estamos refletindo sobre a segunda obra de misericórdia espiritual, Ensinar os Ignorantes. E nós estamos vendo no programa anterior, três categorias de pessoas que encontramos visibilizadas no próprio Evangelho. Aqueles que não sabem de não saber, e aqui apresentamos a figura de Simão Pedro. Aqueles que sabem de não saber, e apresentamos a figura de Nicodemus. E agora a terceira categoria, a qual cada um de nós pensa de pertencer, segundo as circunstâncias, é a categoria das pessoas que sabem de saber. Ou, para usar outras palavras, a categoria das pessoas de cultura, de quem estudou, se preparou, tem diplomas, faz políticas, dos semissábios que pensam de saber, quando em vez não sabem. E por isso ignoram de ignorar. Estes, na verdade, são os mais ignorantes. E, sobretudo, os discentes mais difíceis a quem ensinar. No Evangelho, estes são os fariseus, os escribas, os anciãos, toda esta categoria. O desafio maior será de ensinar as três categorias. Aqueles que não sabem de não saber, aqueles que sabem de não saber, e, enfim, aqueles que pensam de saber. Um dia, Jesus se encontra rodeado por estas três categorias de pessoas. Ele está no templo. Os seus pais o procuram. Tem doze anos. E nós conhecemos o resto da história. Jesus estava sentado, diz o evangelista Lucas, no meio dos doutores, enquanto os escutava e os interrogava. E todos aqueles que o viam ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Jesus está sentado no templo, como alguém que ensina, como alguém que tem autoridade. Ele responde e os outros o escutam como um mestre. Certamente, como escreveu Orígenes, quando Jesus interrogava os doutores, não era para aprender algo deles, mas era porque, ao interrogá-los, os formava, os ensinava. Então, Jesus está sentado no meio dos doutores e mestres, os sábios e sabidos, gente que conhece a escritura de cor. Então, por que estão tão admirados diante deste adolescente de doze anos? Parece que Jesus ofereça a eles um tipo de reflexo, como um espelho que vai muito além da sabedoria e do conhecimento deles. Jesus abre-lhes uma nova dimensão. Semeia uma palavra que os liberta da sua ilusão a respeito do seu saber. E, diante desta novidade, eles ficam perturbados, chocados, maravilhados, tocados. E, para acrescentar ainda a esta incrível novidade, um Jesus quase adolescente, logo depois, rejeita as censuras dos seus pais, que, preocupados, o estavam procurando há três dias, revirando a situação e reprovando-os. Ele, não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu pai? E, por sua vez, também eles, Maria e José, diz o evangelista Lucas, não compreenderam a palavra que ele lhes falou. Mais adiante, no evangelho de Lucas, Jesus continua a ensinar. E nos faz entender quem, de verdade, são os sábios e os sabidos. E quem? Os pequenos e os ignorantes. Eis que nós lemos sempre no evangelista Lucas. Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ouvindo falar, as pessoas diziam, Como ele conhece as Escrituras sem ter recebido instrução? E Jesus responde, O meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. O conhecimento do qual fala Jesus, implica o amor e a comunhão. Este conhecimento do Pai é, para assim dizer, um conhecimento que Jesus traz dentro de si, faz parte do seu ser, não é abstrato nem intelectual. A ciência humana fornece instrumentos para formular a experiência, mas sem a cooperação da graça, não pode por si só comunicar o conhecimento que salva. Milhares e milhares de teólogos profissionais recebem todo ano diplomas prestigiosos, mas talvez continuam profundamente ignorantes no que se refere à vida real do Espírito. Mas então, a quem é oferecida esta revelação? Aos pequenos, isto é, aos rejeitados e desprezados. Eis que ainda se dá uma revirada, são eles os que são destinados a receber e conhecer a revelação. Por quê? Por causa da sua capacidade de receber, de acolher e de responder com simplicidade. Na realidade, a profundidade de um homem está na sua capacidade de acolher. Onde estão hoje estes pequenos que nos ensinam? E quem são? Um exemplo paradoxal que nos pode iluminar é de Jean Vanier, o fundador da Arca. Jean Vanier interrompeu sua carreira universitária no Canadá para viver com os deficientes mentais. E em 1964, na França, fundou a comunidade da Arca, onde os doentes mentais vivem com pessoas normais. Vanier afirma que no coração da insegurança do pobre tem uma presença de Jesus. O pobre parece em condição de quebrar as barreiras do orgulho e da presunção do saber. O pobre revela e ensina Jesus Cristo. O pobre faz descobrir a quem veio para ajudá-lo, a própria, a sua pobreza, é a sua mesma vulnerabilidade, mas lhe faz descobrir também a sua vontade de amar, a sua capacidade de amar, aquela intensa, poderosa e redentora vontade de amar que está escondida no seu coração. O pobre, o ignorante, tem um misterioso poder. Na sua fraqueza, se torna capaz de tocar os corações endurecidos, de desvelar, destravar, de fazer brotar as fontes de água viva escondidas nos corações. E continua Jean Vanier, os pobres nos evangelizam. Ou, para usar uma outra palavra, os ignorantes nos ensinam. porque Deus escolheu, como diz São Paulo, o que no mundo é loucura para envergonhar os sábios. Sempre Jean Vanier estava convencido, está convencido que colocando em luz este caráter universal e central da fragilidade ou da fraqueza que todos nós, sem exceção, partilhamos, podemos ir além das nossas diferenças para nos encontrar numa mesma humanidade. Os fracos ensinam aos fortes a aceitar e integrar a fraqueza e o fracasso na própria vida. Assim, podemos ver que a fraqueza é como um dom e uma oportunidade. E nós temos assim a possibilidade de entrarmos numa relação com quem foi rejeitado e marginalizado e este encontro acaba mudando a nossa vida interior. As pessoas com deficiência sentem a necessidade de ser, não de aparecer. E com elas não há competição, não tem nenhuma necessidade de mostrar-se inteligentes, cultos. O poder dá medo, a humildade atrai. O testemunho da fé não vem do poder de fazer, nem consiste numa prova de força. O testemunho da fé é uma pobreza a ser partilhada, um silêncio a ser ouvido juntos. para deixar-se instruir, para receber o ensinamento como fez o fundador da arca, é preciso descer na profundeza do ser e ouvir com atenção para escutar os sussurros do próprio coração. Agora, na tradição da igreja, quem é aquele que apoiou o seu ouvido no coração de Cristo? São João, o evangelista, o teólogo. São João é aquele que permite ao nosso olhar de nos lançar mais distante. Aquele que é comparado a uma águia porque se diz que as águias podem fixar o sol com o seu olhar. se São João é o teólogo por excelência é porque é ele que nos conduz mais distante de qualquer pessoa no mundo no íntimo conhecimento de Deus, do mistério de Deus. São João, chamado teólogo, é amigo de Jesus. Toda a tradição diz isso. É o discípulo que Jesus amava. Na pessoa, na vida, na experiência de João tem algo de absolutamente único. João foi o amigo de Jesus com tudo aquilo que isso implica de conhecimento, de intimidade, de comunhão profunda. E este título, o discípulo que Jesus amava, quer dizer que São João percebeu o centro da sua vida, o significado da sua existência, o nó do seu relacionamento com Jesus, tudo como expresso por esta amizade. E esta amizade permitiu-lhe de ir ao coração do mistério de Jesus, do mistério de Deus. Era chamado a ave mística, aquela cujo voo é rápido, aquela que vê Deus. Assim, João Escoto chamou João, é no nono século. E ele teve esta capacidade de penetrar no mistério de Deus. O verdadeiro conhecimento se dá quando nós fazemos a mais alta e mais profunda experiência do amor. No esvaziamento de nós mesmos, deixando que o amor tome conta de nós. que Deus nos ajude a aprender dos pequenos, dos pobres, daqueles que às vezes nós consideramos ignorantes. Eles são os mais abertos, prontos para acolher o dom de Deus. Que isso aconteça também conosco. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.